Fala galera, começando aqui mais um vídeo tutorial do canal S&10 e como prometido e pra mim promessa é dívida eu trouxe hoje pra vocês, eu vou trazer hoje pra vocês um dos melhores timbres de piano acústico que tem para o Contact, tá bom? eu quero agradecer, antes de pedir qualquer coisa pra vocês de se inscrever, eu quero agradecer pelos likes que tiveram no antigo vídeo no vídeo anterior que eu postei se eu não me engano tem 2 dias e tem 53 ou 54 likes é pouquíssimo pra muitos canais que tem aí enormes explodindo mas pra mim vale muito pra mim é de enorme gratidão eu estar trazendo pra vocês vídeos eu estar trazendo pra vocês tutoriais eu estar trazendo coisas pra vocês e ter isso como retorno então eu peço pra vocês que continuem deem like, se inscrevam no canal você que é turista, caiu aqui de paraquedas tá aqui do nada, se inscreva no canal pra quando eu estar lançando vídeos novos você estar recebendo e ativa o sininho também pra você estar recebendo notificações de quando eu lançar novos vídeos aqui no canal tá bom? então eu quero agradecer a vocês e pedir que se inscrevam e deixem o like de vocês é de extrema, de suma importância pra mim pode ser pouco, pode ser 1, 2, 3 mas pra mim já vale vale muito tá bom? então vamos lá direto pro vídeo o timbre é esse aqui a biblioteca é essa eu já deixei aberta aqui pra facilitar, né? vamos ver aqui mostrar aqui pra vocês eu não sei pronunciar em inglês mas o timbre é esse aqui a biblioteca é essa per concert grande eu não sei se tá certo tá bom? eu vou estar mostrando pra vocês aqui algumas das variações que tem nessa biblioteca não vou estar mostrando todas pro vídeo não ficar muito longe muito longo, melhor dizendo aí depois de vocês com calma eu vou estar disponibilizando aqui na descrição do vídeo o link pra download vocês baixam, vocês testam vocês ficam à vontade tá bom? então vamos lá peço perdão pra vocês porque eu tô sem pedal de sustain e eu tô usando o HBR aqui pra poder prolongar um pouco o som e vocês conseguirem ouvir então vamos lá pro primeiro primeiro timbre que é o concert grande eu tô vendo Tá aí o primeiro timeiro pra vocês, primeira variação, vamos para o Live Concert, que é um dos melhores pra mim, uma das melhores variações dessa biblioteca. Peço um pouco de paciência pra vocês, porque o meu PC não é de boa configuração, então demora um pouco pra carregar o time, tá bom? Mais uma vez eu peço pra vocês que deixem um like, deixem nos comentários também se vocês gostaram, até sugestões pra eu trazer pro canal, tá bom? Se tiver alguma ideia de trazer VSTi, aqui o canal ele vai abordar a partir do último vídeo, a gente vai abordar o Contact, tudo que eu souber sobre o Contact eu vou estar passando pra vocês, Tinder que eu tiver vou estar disponibilizando pro download, mas se tiver algum outro VST, como eu tenho outro VST aqui, esse Addictive Case, esse instrumento virtual, vou estar trazendo pra vocês também o review dele depois, é algo bem superficial, só pra vocês terem noção de como é que é, é um VST excepcional pra quem gosta de piano, não pode faltar na sua lista, eu vou estar trazendo sobre ele, eu vou estar trazendo sobre o Chord Triton, se vocês tiverem uma sugestão pra mim. Sim, deixa eu ver. Já dá pra fazer? Deixa eu ver aqui. Tchau. 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 Perdão. Bom, não carregou completamente Mas eu vou estar passando logo Para o próximo timbre Para o vídeo não ficar tão extenso Deu para mostrar para vocês Um pouco da sonoridade dele Vamos agora para o Lovely Mono Lovely Mono Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Pode ver que esse piano já é mais fechado Ele é mais soft Vamos passar para o próximo Só peço perdão vocês aí pelos erros Vamos aqui nesse Vamos pular, vamos para esse outro grande aqui Para a gente não ficar passando um por um E o vídeo ficar muito extenso E lembrando galera Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O link para download, tá bom? Se você quiser usar esse piano Ele vai estar aqui na descrição Se você quiser usar essa biblioteca no seu contact Eu vou estar disponibilizando o link Aqui na descrição do vídeo Tá bom? Vamos lá Audio grande Ele já é um pouco mais soft também Ele é menos soft do que o outro Mas é bem fechadinho também Ele já é um pouco mais forte 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 Pulei alguns aqui, deixa eu voltar nesse... Deixa eu ver esse new one... Close aqui... Vê como é que a sonoridade tem... Passar aqui no último piano pra gente poder... Fechar... Pra o vídeo não ficar tão extenso... Como eu falei... Galera, se vocês gostarem do vídeo, por favor compartilhe também... Tá bom? Vai estar me ajudando muito... Pode até parecer que eu estou mendigando inscrição, like, compartilhamento... Mas é de suma importância que você compartilhe com seus amigos... Até se você não gostar, compartilha também pra poder estar me ajudando... Tá bom? A gente está crescendo o canal... Tô fazendo aqui... Eu tenho um canal secundário, pra quem não sabe... De tutorais de piano... Perdão... Tutorais de louvores... Onde eu mostro como que eu toco os louvores no culto... As notas que eu costumo usar... Onde eu posto gravações minhas caseiras também... Mas eu estou deixando um pouco isso de lado... Pra poder estar trabalhando o Context nesse meu canal aqui... Porque... Tiveram amigos meus que perguntaram pra mim... Que tipo de piano que eu uso? Cara, você faz... Você faz umas gravações com chibres diferentes... E eu sempre falo pra eles do Context... Porque nem todos conhecem... E... E... Mas eu acho que eles nunca pararam pra poder... Assistir... Reviews e tal... Então... Eu já gravo aqui... Já envio pra eles... E... Eu peço que vocês também enviem pro amigo de vocês também... Mais a frente eu vou ver se eu ensino vocês a instalar... Baixar e instalar o Context... Esse aqui meu... Se eu não me engano é um portátil... Eu não... É um portátil... É um 6 portátil... Eu vou estar... Tentando disponibilizar pra vocês também... Mas uma versão mais atual... Se exponto alguma coisa... Tá bom? Vamos lá pro Timotinho... Ah... Isso aqui é pra quem... Só pra quem curtiu... Dragon Ball GT... Galera... Esse foi o vídeo... De hoje... Eu vou estar... Disponibilizando pra vocês no... Na descrição do vídeo... Como eu falei... O link... Pra vocês estarem baixando... Gostou? Deixa o seu like... Não gostou? Deixa o deslike... Não tem problema... Só quero ter o feedback... De quantas pessoas estão... Assistindo o meu vídeo... Estão gostando... Quem não está gostando... Se tiver sugestões... Deixa aqui também... Na área de comentários... Que eu estou trazendo pra vocês... Aqui no canal... Tá bom? Agradeço a todos... Que assistiram esse canal... Assistiram esse vídeo... Até o final... E... Até a próxima... Um abraço...